Salve, salve galera, salve, salve galera Galera, olha só, achei um negócio bem interessante aqui Resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês Trata-se de o Open Lara, que é um projeto aí Que faz com que o Tomb Raider Eu não sei se esse é o 1 Porque eu confesso que eu nunca joguei o Tomb Raider 1 do Playstation Mas eu acho que é o 1 Eu acho que é Então, o que tem especial nisso aqui, tá? Especial que ele roda no navegador Você não precisa instalar nada Você não precisa baixar nada Você vai abrir o link e pronto Você já tá jogando Simples desse jeito aí Desse jeito mesmo que eu falei Simples assim Eu só cliquei no link aqui no meu computador Já abri aqui o meu gravador de tela Pra poder trazer aqui pra vocês Caralho, velho Pra trazer aqui pra vocês Te assustei agora Agora deixa eu ver como é que eu passo isso aqui, né? Vocês podem ver que eu nem sei os comandos Nem sei os botões aqui ainda E agora? Como que eu passo aqui? Tá Oita Mais certo é fazer isso aqui Deve ter um jeito de abaixar aqui Não é possível Deixa eu ver aqui os comandos Deixa eu ver aqui pistolas Deixa eu ver aqui compasso Deixa eu ver o que tem aqui Ele dá uma girada aqui Nossa, eu até perdi o lugar O que eu tava comentando Até Perdi aqui o O rebolado Então, eu tava falando que eu não sabia, né? Mas eu acho que é do Playstation 1 sim Tá Bem rápido de carregar Até que minha internet Que ela não é tão Ela não é rápida Eu acho que ela não é lenta também, né? Mas ela não é rápida Foi eu clicar no link Ele já começou a carregar o jogo, tá? Eu só acho que deveria ter Alguma coisa que mostre os botões aqui Na verdade, lá no começo Tem Só não sei Por que eu Deixa eu ver aqui Deve ter algum botão que atira Aqui, mas não é possível Ah tá Barra de espaço Ele guarda a arminha Aqui ele dá uma cambalhota Ela, na verdade, né? O C aqui Ele dá uma Olhada aqui Com a câmera O F Nada, nada Ah, o controle atira, cara Controle atira, então Seria legal se desse pra gente Mudar os botões Bom, saí aqui da tela cheia Vamos ver se eu descubro Como mudar os botões Bom Eu descobri aqui Se você apertar o Tab Por exemplo E apertar pra baixo Consegui descobrir aqui Você acessa os controles aqui Aí você dá um Enter Tem Acho que tem até como você mudar os botões Será que tem como mudar os botões? Vamos ver aqui Ah, tem Só apertar um Enter Ele vai mudar os botões Tá, então aqui a gente tem Pra cima, pra baixo Nas setas Shift pra caminhar Será que é pra andar rápido? Porque eu não tô apertando o Shift O D pula Acho que eu vou mudar Fazer algumas mudanças aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar Pra pular Eu vou colocar no No Z Pra atirar Eu quero colocar no A Beleza Pra pegar arma Acho que eu vou colocar no R Olhar C Deixa eu ver aqui Acho que dá pra deixar aqui Duck Z Que seria Duck Dash X Rolar A É o rolar Eu vou ter que Vamos colocar o rolar Colocar no D Walk Será que é só andar sem É Sem fazer barulho Será que é isso? Vamos ver como é que ficou Dá um tab Ele vai voltar Ah, entendi Então walk Ele é pra Fazer caminhada Deve ser algum momento Que você não precisa Não Não É Ah, me fugiu a palavra Que você não pode Fazer barulho Aí você Caminha, né Deve ser isso Aqui não sobe Pelo jeito É, pelo jeito Não sobe aqui Cara A imagem Acho que ele está Bem superior Me comentem aí Pessoal Nos comentários Mas acho que Isso aqui está Bem superior Ao do Playstation Se esse For o jogo Do Playstation Mas eu acho Que é sim O primeiro Tomb Raider Do Playstation Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tem um lugar Ali que dá Pra subir Pelo jeito Por que Que ele não vai Eu estou falando Ele Não é ele O animal De teta É ela 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 É a Lara Mas e agora Como é que Eu faço Pra agarrar Aparentemente É aqui Mas Opa Boa notícia Aqui galera Consegui pular Com muito Sacrifício Vamos lá Agora Deixa eu ver Onde é que saca a arma Agora Porque eu acho Que vou precisar Aqui Ixi Falei Acho que é Onde que é Até esqueci O botão Já Caramba Tá difícil Isso aqui Deixa eu ver Que run A A Som Inventário Tab Tá Aí Tem os Bom Aqui Da onde Que eu vim Estou voltando Animal De teta A gente Tem duas Cavernas Aqui Olha Tem um E agora Rapaz Eu sei Que tem Ali Um Um Lugar Que dá Para Subir Ali Ó É Matei No primeiro Tiro Meu guardão Que eu vim Deixa eu Ver Aqui Já Estou Me perdendo Aqui Já O lugar Que tem Inimigo É o lugar Certo Não Pera Eu Já Estou Voltando Aqui Será É Eu Estou Voltando Essa Cambalhota Dela Meio Confusa Você Dá Cambalhota Ela Vira Do lado Contrário Eu Vou Falar Verdade Eu Nunca Joguei Este Jogo Porque Nunca Me Dei Bem Com Esquema De Câmera Deles Parece Que É Meio Travado Sei Lá É Tão Complicado Quanto Quanto A Câmera Não Chega Ser Tanto Quanto A Câmera Do Super Mario 64 O Joguinho Câmera Runa Aquela Câmera Fodeu Com O Jogo Você Está Andando A Câmera Começa Virada E Você Tem Que Você Tem Que Ir Controlando O Jogador Conforme A Câmera Vai Virando Isso Que Rebenta Com A Gente Tem Uns Negócios Aqui Rapaz Tem Um Buraco Aqui Será Que Viu Vamos Ver Os Quanto Dos Lugares Parece Um Labirinto Opa Tem Um Negócio Aqui Tem Uma Alavanca Mas Como Que Puxa Essa Alavanca Agora Cara C S F Vou Ter Que Acionar Os Controles De Novo Pra Action A Draw Weapon R Acho que eu tenho Talvez eu tenho que tirar a arma da mão pra poder Eu coloquei o R e esqueci Rapaz Do céu É isso mesmo Exa 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 Vou colocar as arminhas aqui de novo Porque Vai que aparece alguma coisa Aqui Apareceu Ele tem tipo uma mira automática Já facilita bastante Nosso trabalho Aqui Como a gente fosse pra mirar com a câmera ruim Dessa aqui Cara Você tá doido Se você mirar por você mesmo Tá Fudido Olha Aqui tem um negócio Que dá pra subir de novo Mas como que eu vou subir Será que ela não agarra não Bom Se eu tirar a arma da mão Vai que ela agarra Não Ah Moleque Pô O bagulho é difícil pra caralho Como é que eu ia Sorte que eu apertei o botão Que se você apertar o A Ele se agarra Ela Ela Não sei o que eu tô falando Por que eu tô falando ele É ela 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 É mulher Mulher Não homem Rapaz Tem tanto lugar pra ir Parece um labirinto Isso aqui Muitos lugares pra explorar Muitos lugares pra explorar Parece que tem alguma coisa ali Cara Aí Pior que tem Deixa eu pegar minha arma aqui Bom Já era Sorte Eita Caramba Cara Se eles fizessem Inclusive tem que Até dar uma olhada ali Pra ver se tem outros jogos Ali no site Vai que eles resolveram Fazer com outros jogos Porque eu tô achando que Assim Não uso o gráfico Mas acho que a resolução Do jogo Que ela tá bem alta Porque o gráfico Tá a mesma coisa Mas tipo A resolução Ela tá muito Bem rica Muito bem detalhada Parece que tem alguma coisa ali Vamos lá conferir Vamos ver se a gente Mexe com isso aqui Tá a mesma coisa ali Tá a mesma coisa ali De pouquinho em pouquinho Tô pegando o jeito aqui Embora só não sei onde que a gente tem que ir agora, né? Aqui não tem nada Bom, aqui Tem algo aqui Será que se eu pular aqui Ela agarra? Ah, não é que agarra mesmo? Eita Virar aqui Aê Agora eu não sei se eu vim daqui Ah, eu vim daqui E eu caí de novo Essa caverna é muito louca, hein? Você tá doido, rapaz Ó a câmera, eu quero que a câmera posicione atrás dela Pra eu poder entrar ali na Ali na ponte, ó Ela não consegue posicionar ali Será que tem uma parede ali também, hein? Até Ah, uma Justificativa Beleza Pra cá tem caminho Não caia Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que tem aqui Olha quanto lugar, cara, pra explorar Agora eu não sei Agora eu não sei Não, acho que eu não vim daqui Não é possível Se eu vim Eu não tô lembrado Ou vim Parece que eu lembro de ter caído aqui já Olha Ah, eu acho que Ah, eu já vi isso aqui antes Já sim Já vi isso aqui antes Só que agora eu não lembro Bom, se tem aquele portão Lixo que provavelmente eu vim dali Ou não Seria interessante Se tivesse um mapa Pra gente se orientar Será que eu vim pra Eu vim daqui, cara? Eu realmente não tô lembrado Eu acho que não, viu? Facinho da gente se perder aqui Principalmente quem tá jogando a primeira vez É que eu acho que ela não vai subir Eu acho Essa cambalhota Daí ela dá essa cambalhota E fica ao contrário Deita É que eu acho que ela não vai subir Opa, parece que estou... Ah, não, acho que pelo jeito eu vim daqui Porque tem Tem uns passarinhos mortos Ah, é mesmo Estou voltando tudo Eita, nós Mas galera, eu vou ficar por aqui então Que aqui vai ficar na mesmice Eu vou ficar tentando procurar As coisas aqui, o lugar que tá Aí pro vídeo não ficar muito enjoativo Eu vou encerrar por aqui Beleza, lembrando pessoal Vou deixar o link pra vocês se quiserem acessar Não precisa instalar nada, é só clicar e jogar Quem tiver computador aí Eu acessei no celular também Porém no celular ele aparece Só que eu não consegui controlar o personagem Então imagino que talvez quem tenha um joystick Que conecte por bluetooth Talvez dê certo, experimente aí pra ver E dê o seu feedback aqui, beleza Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo